A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E mandei o xarotei com uns niggas Crazy Boys Mix it up e fiquem atentos as cenas do Moboy FK Linha de si entra no bangue A conexão, a ligação Tamo juntos e tamo misturados Eu sei meu gang, eu amo mais pessoas Yeah yeah E aí 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 E aí